Matemática aplicada no Big Brother Brasil. Este é o vídeo mais incrível que você vai assistir hoje. Curta meu vídeo, se inscreva no meu canal e vem aqui com o Mr. Bean da Matemática. Vamos aprender anagramas. Anagramas de uma palavra são todas as palavras formadas misturando-se as letras. Veja, a palavra Big, você consegue formar 6 palavras misturando-se as letras. A fórmula utilizada para este caso, que é sem repetição, é a permutação n fatorial. Como temos 3 letras, 3 fatorial, que é 3 vezes 2 vezes 1, 6. Ok? Então, 6 palavras. O desafio aqui agora é... Quantos anagramas tem a palavra Fiuk? Quantos anagramas tem a palavra Sara? E quantos anagramas tem a palavra Juliette? Eu vou te ajudar neste momento. Pegue seu caderno e vamos calculando juntos. Fiuk, 1, 2, 3, 4 sem repetição. Portanto, 4 fatorial, que é a mesma coisa de 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. 24 palavras formam-se com a palavra Fiuk. E com a palavra Sara? 1, 2, 3, 4, 5. Opa! 5 fatorial. Oi? Oi? Me chamou? Me chamou? Hã? Ah! Você está me dizendo aí que a palavra A está repetida duas vezes. Neste caso, você divide por 2 fatorial. Uau! E como que você resolve? 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2 fatorial, que é 2, vezes 1. Este resultado aqui dá 120 dividido por 2, que é 60. Portanto, com a palavra Sara, forma-se 60 palavras. E com a palavra Juliette, agora vai dar um pouquinho de trabalho. Temos 8 letras. A letra E repete duas vezes, 2 fatorial. A letra T também repete duas vezes, 2 fatorial. Portanto, isto daqui é igual a 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Dividido por 2, vezes 1, vezes 2, vezes 1. Ok? Neste caso, 2 vezes 1, já podemos cortar aqui e aqui. Conforme aqui também poderíamos ter cortado. Oito vezes 7, vezes 56, vezes 6, 336, 336, 336. Vezes 5, vezes 1.680. 1.680, vezes 4, dá 3,360. 6, 720. 6,720. 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 Palavras Uau Amém